E aí, tudo bem? Alexandre Ogueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar sobre três formas de você utilizar fluxos de trabalho dentro do seu negócio. Fica comigo aí pra você entender. Hub, RP, Marketplace, Loja Virtual. Três fluxos, três ideias pra você entender o poder de compreender como usar as ferramentas. Vem comigo! Bom, vamos lá. Esse assunto surgiu muito e foi muito pautado no nosso treinamento do Auto Performance. Por quê? Porque muitas pessoas não conseguem entender a real função que as ferramentas podem implementar no seu negócio. Por isso que eu digo que o primeiro ponto que você precisa saber antes de desenhar qualquer fluxo é qual a real necessidade da sua operação, qual a real particularidade da sua operação. Porque aí vai ficar muito claro qual a função que o seu Hub vai executar dentro da sua operação, qual a função que o seu RP vai executar dentro da sua operação, qual a função que a sua loja virtual vai executar, qual a função que os Marketplaces vai estar e onde ele vai estar. Nós temos alguns fluxos que são bem comuns e eu quero citar três fluxos pra você entender e ver onde você se encaixa. Existem fluxos que estão ligados diretamente com o RP que possui integração aos Marketplaces, à loja virtual, certo? Não atuando com um Hub. Existem esses casos. Existem os casos onde você tem o RP ligado a um Hub e ligado aos Marketplaces, às vezes até a loja virtual, ou tendo o RP ligado à loja virtual e o RP ligado aos Marketplaces, ao Hub, né? Então você fica com duas aqui e o RP aqui embaixo, tá? Eu acho sempre interessante ter a base dentro do RP. Por quê? Porque aquela base de ofertas, a base onde você alimenta produtos de entrada, onde você alimenta nota de entrada, custo de mercadoria, tira os relatórios mais completos, normalmente são feitos dentro do RP, onde você consolida as suas informações. Então o segundo fluxo é o fluxo onde você tem um Hub, ou até mesmo uma loja virtual, mas você tem um Hub desempenhando grande parte das funções da sua operação. Quais funções? Depende das suas particularidades, tá? Você pode fazer desde só responder pergunta até fazer a gestão completa, dependendo do Hub. Então você pode fazer isso dentro do RP. Dependendo do RP, ele vai ter essas integrações e todas as formas de conectar, de plugar e de fazer o negócio acontecer. E existe o terceiro fluxo que eu não recomendo, que é o fluxo manual. Onde você não tem ligação, você tem todos os canais aqui em cima e você fica solto, eles não se conversam e você fica atuando em cada um deles. É o fluxo mais ineficiente que você pode ter dentro da sua operação. Porque você vai cadastrar individualmente, você vai ter que alimentar os seus produtos individualmente, você vai ter que fazer diversas coisas manuais e você não vai conseguir ter performance porque você não vai ter igualdade entre os canais. Eu recomendo que você fique em um dos dois fluxos. Ou o seu RP direto ligado aos canais, se ele assim o atender. Ou o RP tendo um Hub pra também te atender, tá? Hoje a gente atua com o RP, um Hub ligado ao mercado livre, por exemplo, na maior parte das nossas operações, o RP fazendo grande parte da função. Ficando mais ou menos 70 a 30 em termos de funções utilizando. Mas isso quem determina é a necessidade da sua operação. A gente usa ferramentas às vezes, muitas vezes, só pra fazer uma ação, despluga ela e volta. O grande negócio não é o Alexandre vir aqui e te falar. O grande negócio é o que a gente conseguiu fazer no Alta Performance, em 30 dias com a galera, que foi o pessoal entender a real necessidade que ele tinha com o sistema, pra que você tome a decisão, a melhor decisão. Em que momento ou quais funções que o meu sistema vai usar. Um sistema só é caro ou barato, dependendo do tanto que você utiliza. Então não existe sistema caro, certo? Existe sistema que não tá se pagando, né? Ele não tá sendo, você não tá usando ele na sua plenitude pra pagar às vezes o valor que tá sendo inserido. Então não tem barato ou caro, tem um sistema que te atende, um sistema que atende as suas particularidades. Aprenda a usar isso, aprenda a entender o momento do seu negócio e as necessidades, que você vai ver que fica bem mais fácil essa gestão e essa utilização de softwares e sistemas, tá bom? Então vambora, fica com a gente aí, um grande abraço e bora! Tchau!